Música Árvores atravessam ruas e estradas. Dezenas de casas estão destelhadas e as ruas alagadas. Este é o resultado da fúria do ciclone Begiza, que atingiu a ilha francesa de Reunião no Oceano Índico na última quinta-feira. Os ventos ultrapassaram os 150 km por hora e podem ter chegado a 200 nos arredores da ilha. Os estragos resultaram na morte de um idoso dentro de casa e deixaram pelo menos 15 feridos. Segundo as autoridades, a maioria deles não respeitou o alerta vermelho, que proibia a saída de locais fechados. Faltou energia em aproximadamente 172 mil casas. Quase 200 mil pessoas, um quarto da população da ilha ficou sem água. As ondas chegaram a 10 metros de altura, mas apesar do susto, as autoridades francesas já suspenderam o alerta vermelho na região.